E aí, irmãos, beleza com vocês? Rapaziada brava do canal, tô aqui com mais um vídeo de MC5 boladão Vou tentar gravar aqui uma gameplay, né? Como eu não tô lá essas coisas, tô jogando bem, né? Tô jogando um pouco MC5, então eu vou gravar uma partida aqui, cara Tentar, né? Trazer uma gameplay de responsa pra vocês Tô começando a gravar agora, família, eu tô entrando no jogo agora, agora, nesse exato momento Entrando no jogo agora, pra vocês verem, tô pegando recompensa agora Não, né? Entrei em nenhuma partida antes Tô gravando aqui mesmo, um ao vivão Um ao vivão Tentar trazer aí uma partida aí braba Tá rolando uns eventos aqui top, inclusive, pô, o evento da... Que eu prometi pra vocês que eu ia tá pegando a armadura do lobisomem branco, né? Caramba, mas não vai ser dessa vez, família Porque a GameLoft, ela trola a pessoa Me trolou Ó, olha como ela me trolou Ela colocou Desbloqueada as partes que eu já tenho Então, as partes que eu não tenho É o... As shoulders, né? Que as shoulders é o... É o... Não, as shoulders não É a chester Chester é o... É a parte, né? Do corpo Que é o... Que é o torso Né? Vamos dizer assim É... Da do... Do lobo E a perna, né? Velho A perna Tá bloqueada As únicas coisas que eu não tenho Eles botaram pra... Eles botaram bloqueado Então, isso aí me fudeu E eu não vou dar 3K, porra Pra... Pra desenvolver isso nunca, né? Isso é louco, porra Eu já vou direto pra Baluat E comigo é assim Comigo é assim Tô com 12K e 800 aí Mas... Isso daqui pra mim não... Não faz diferença, não É uma ajuda? É uma ajuda Mas não... Prefiro ficar com a minha 920 por enquanto Até eu pegar a Baluat Então, chega de enrolação Chega de enrolação, né? Vou ver aqui O evento dá uma honra, né? Top Mas aí é só gastando, né? Só gastando, né? Eu não vou gastar, velho Vou gastar mesmo Pagando isso aqui, velho Não vou gastar mesmo Tanto que tá bem 700K de... 700K não, né? São 600 VIP É... Tô com 700 VIP Quantos de VIP, né? Eu não vou gastar Por enquanto não, né? Só como eu tiver com a... A... A minha Baluat já garantida, né? Que eu tenho... A minha meta é 35 mil ades Então, chega de enrolação, né? Vamos lá, né? Para a Gameplay Vou pegar aqui minha recompensa, né? 100 de VIP, né? 100 de VIP, ó Tô louco Tô bem hoje não Tô bem hoje não Tô bem hoje não Vou pegar 100 de águia Tô bem hoje não é 100 de águia aqui Tô louco Tô louco Por essa eu não esperava Então Vamos tentar um... Todos contra todos aqui, né? Vamos lá Caramba Por essa eu não esperava 150 águia, velho Eu parei na platina Ué? Para você ver como que é, né? A Game Loft sempre trolando os outros, né? Na platina Como ninguém É... Sabe A platina Você só ganha só 100 De águia Você só ganha 150 águia Se você parar na... Na... Ui Caramba Na... Ai, caramba Fugiu da minha mente, gente Isso Diamante, pô Diamante Agora fora Aí você só ganha só 100 Tem alguém aqui? Gente, eu não tô muito bem pra jogar Não tô muito bem pra jogar mesmo Vou ambientar qualquer firela aqui Ô louco Tô meio nas costas Eu não tô muito bem pra jogar não Pra me... Vai, a gente inventa A gente inventa A gente inventa aí, né? Qualquer coisa doida E é isso aí Cadê, cadê? Cadê? Eu quero matar Quero o quê? Eu quero o quê? Eu tenho o quê? Eu sinto... Ô... Nossa, aqui tira o Lendo na cabeça Louco Ô louco Ô louco Deixa eu tirar o Lendo na cabeça Ô louco, rapaz Aí não deu Aí não deu O executor tá me marcando aqui, né? Ó, tem gente aqui Tem gente aqui Ô caralho Vai morrer não, filhão Tem que morrer, pô Tem que morrer, pô Louco Ô louco Tem alguém aqui Tem alguém aqui Que eu sinto Tem... Ó Vai matar não Caralho Que filhão da puta Me matou ainda, rapaz Eu vou, eu vou, eu vou Vou foder eles de um... De, de... De sussurradora Vou foder eles Toma, baixa Ô caralho Que tiro Lendo na cabeça Ô, tá atirando sozinho, doido Ó Caralho Tô meio feio agora, hein? Tô doido, velho Ó, tem um doente aqui Toma, doente Caraca, não vai morrer no velho Olha o que que eu fiz na... É porque minha internet também não ajuda, né, velho Não ajuda Essa rajada que eu dei na cabeça dele ali Ela já era pra ele ter morrido, né? Tem, ó Caraca, tô ruim pra caralho, rapaz Tô doido, velho Tô muito ruim Hoje não é meu dia pra jogar nesse cinco, não Ô caralho Que tiro Lendo na cabeça Cadê, cadê, cadê? Ó, tem um demônio aqui Toma, demônio na cabeça Ó, tem outro aqui Ô, baixa Tem outro lá É bem idiota Ó, morreu lá, mano Peraí esse filho da puta Caralho Tô ruim pra caralho Ô, caralho Morreu Ah, o diamante me matou lá Esse demônio Ui Você é louco Partida da frenética Botei três Eu pegou, ó Três basei Toma aqui Tiro Lendo na cabeça Opa, caralho Baixa Ô, caralho Morreu lá, mano Foi o diamante Ô, morreu, caralho Tiro Lendo na cabeça Tem um idiota aqui, ó Caralho Tô tirando sozinha Minha, minha Tô louco Tô tirando sozinha Tô bem pra jogar nada Ô, Groade Tá aí Embatível Com dois tiros na cabeça Tem um, ó Ai, caralho Que demônio Tem um demônio ali Cadê o demônio, gente Vai, tem um demônio lá Ô, caralho Cadê, velho Porra Meu Deus Ó Tem um filhão da puta ali Pera aí Toma Tiro na cabeça Toma Tiro na cabeça Ah Safado Correu de mim Correu de mim Sabe que já tava morto Ih, rapaz Tá acabando o tempo Vamos correr Vamos correr Vamos pegar aqui Morreu Cadê, 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 cadê Ó, tem um idiota aqui Caralho, eu vou morrer pra esse idiota ali Nossa, velho Morri, mano Eu tô, eu tô risco Jogando, velho Não adianta Não adianta jogar Misturar cachaça com o jogo, velho Que É a concentração zero, velho Tomou uma rajada ali Correu, velho Desfilou da puta Ô, baixa Ai, vamos aí na granada Filão da puta Eita Que tiro feio Que eu dei agora na cabeça Ai, meu Deus Foi, 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 foi bom Foi bom Até que foi bom, né A partida, né 23 barra 8 É isso aí O vídeo foi isso aí, galera Eu não tô bem pra jogar Só gravei aqui mesmo No calor do momento E eu vou encerrar o vídeo por aqui, né Porque, né Eu não tô bem pra jogar Como eu falei com vocês agora, né A gente tenta inventar aí Qualquer coisa Poderia ser melhor Gameplay, né Mas não foi Questão de eu não tá muito bem pra jogar, né Entre aspas É isso aí Valeu, família Fico com Deus aí Um abraço pra vocês Nossa, dei dois E tira na cabeça Caramba Valeu, família Fui